Olá, queridos irmãos, que bom que estamos aqui reunidos novamente, principalmente nossos irmãos do nosso Grupo Espírita Francisco Xavier. Que bom, novamente, nós estarmos aqui aprendendo mais uma lição que o nosso Evangelho segundo o Espiritismo nos trouxe. Então, o capítulo que nos caiu hoje, o capítulo 19, do item 12, A Fé Divina e a Fé Humana, um Espírito Protetor, Paris, 1862. A fé é um sentimento que nasce com o homem sobre o seu destino futuro. É a consciência das imensas faculdades que ele possui e que estão como uma semente adormecida em seu íntimo. Cabe ao homem, pela ação de sua vontade, fazer desabrochar e crescer essas faculdades ao longo do tempo. Até hoje, a fé é mais compreendida pelo seu aspecto religioso. Isso acontece porque as pessoas não entenderam o verdadeiro caráter da missão do Cristo, considerando-o apenas como um chefe de religião, capaz de operar milagres através da fé. Porém, esse não é o único objetivo da fé na vida do homem. Ela também reflete a confiança que se tem na possibilidade de se realizar alguma coisa. O Cristo realizou verdadeiros milagres, demonstrando com eles o que pode o homem quando possui fé, ou seja, quando tem a vontade de querer, e a certeza que com ela, com essa vontade, pode realizar muitas coisas. Os apóstolos, tal como ele, também não realizaram milagres? Os milagres nada mais são do que a ocorrência de fenômenos naturais, que se operam mediante a vontade de quem quer que seja, desde que possui uma fé ardente, sincera e verdadeira. As causas desses efeitos naturais eram desconhecidas pelos homens daquela época. Hoje são, em parte, explicados e compreendidos pelo estudo do Espiritismo e do Magnetismo. A fé pode ser humana se o homem aplica suas faculdades na realização de coisas materiais, ou pode ser divina quando ele, pensando em seu futuro, usa essas faculdades para o seu aperfeiçoamento espiritual. O homem inteligente que se lança na realização de um grande empreendimento triunfa se tem fé. Ele sente em si mesmo que pode e deve atingir seu objetivo. E é justamente essa certeza íntima que lhe dá uma força extraordinária. O homem de bem, que acredita na continuidade da vida após a morte, deseja preencher a sua existência com nobres e belas ações, retira da sua fé e da certeza da felicidade que o aguarda, a força necessária para realizar os milagres da caridade, do devotamento e do desapego. Com a fé não existem tendências más que não possam ser vencidas. O magnetismo, quando colocado em ação, é uma das maiores provas do poder que a fé possui. É pela fé que o magnetismo cura e produz fenômenos especiais que, antigamente, eram qualificados como milagres. Repito, a fé é humana e divina. Se todos os encarnados tivessem consciência da força que possuem consigo, e se quisessem colocar a sua vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até agora chamamos de prodígios, mas que não passam do desenvolvimento das faculdades humanas. Que lição bela, meus irmãos. Que beleza de lição que nos caiu. A verdadeira fé, né? Nós estamos trabalhando, né? Através das nossas ações, das nossas experiências, né? Estamos, aos pouquinhos, trabalhando essa fé. E essa fé, ela deve ser, assim, aos pouquinhos conquistada cada vez mais, né? Através do nosso dia a dia, dos nossos desapegos, como diz a lição. Nós estamos trabalhando o desapego desde sempre. Desde quando somos criança, né? Quando nós vamos nos desligando da nossa família, para as nossas conquistas, para as nossas tarefas, que a gente tanto busca, né? Na nossa existência, é aos pouquinhos, através do nosso distanciamento, quando nós saímos e aí nossos pais ficam, ou ao contrário, né? Então, nós estamos trabalhando esse desapego. E é uma das coisas que a gente tem lido e tem observado, até nas obras que estão sendo lidas através do nosso canal, né? Que uma das coisas que nós mais sentimos, que nós mais lamentamos quando nós desencarnamos, é não termos feito todo o bem que nós gostaríamos de ter feito, né? Então, são coisas que a gente vai observando, que a vida nos oferece as oportunidades. Porque algo em nós, cada um de nós sente dentro da alma alguma coisa que talvez não consiga compreender, né? O que eu sinto? Por que eu tenho esses sentimentos? Esses pensamentos, né? E todos nós temos a nossa mediunidade, todos nós temos a capacidade da mediunidade em graus diferentes, né? Às vezes, de compromisso. Às vezes, nossa mediunidade é com muito pedido que nós recebemos essa mediunidade, só que ela tem que ser educada, trabalhada, e aí a gente vai receber intuições, né? De buscar essa ajuda numa casa espírita, aquela que a gente vai se afinizar com aquela casa e aí a gente vai tentar educar a nossa mediunidade. Por que eu sinto determinadas coisas? Por que eu me sinto tão mal quando eu vou em determinados lugares? Por que eu não consigo em determinados lugares, né? Por que foi o problema? Só eu que sinto isso? Às vezes, é um lugar, às vezes, é um ambiente que a gente não consegue se afinizar, né? Mas ali tem alguma coisa que a gente deve se questionar, né? Por que tantos medos? Por que eu tenho tantos medos? Medos de enfrentar a vida, medos que não se explica. No primeiro momento, parece que a gente não consegue explicar por que eu tenho medo. Por que eu tenho tantos receios, né? São sentimentos que a gente deve observar que ali provavelmente tem a nossa mediunidade a ser educada, trabalhada, né? Às vezes, a gente pensa assim, mas como que eu vou fazer isso? Tem determinados lugares, casas, que a gente estuda bastante para poder, depois, se engajar numa tarefa na casa. Mas, graças a Deus, a nossa casa, ela nos acolheu porque era urgência, uma emergência. A nossa mediunidade estava em desalinho, muito desalinho, muito sofrimento, muitas dores morais que não, no primeiro momento, não conseguia entender por que tanta dor, por que sofria tanto, por que aquela dor nos apegava, nos debatia, né? Com aquelas dores morais, que não sabia de onde vinha aquelas dores. Então, provavelmente, né? Meus irmãos, tinha um passado ali, temos um passado a reparar, temos um passado a corrigir. Então, através dessas tarefas, no momento que vamos nos engajando nas tarefas de uma casa espírita, nós vamos direcionando aquela energia, equilibrando aquela energia, porque nós estamos educando o nosso sentimento para a gente estar inteiro ali. Cada um que chega, a gente tem que ter um olhar, né? Aquele olhar de acolhida. Então, nós vamos tratando nossa alma. Talvez nós não tivéssemos aproveitado bem nossa existência, de outra forma, uma forma mais nobre, mais direcionada, né? E aí, as pequenas tarefas hoje na nossa existência vão educar nossa alma. Para que, então, um espírito mais trabalhado, talvez nessa existência, talvez em outra existência, a gente possa estar mais pronto para outras tarefas. Então, são pequenas oportunidades que a vida nos oferece para a gente educar o nosso espírito tão rebelde, às vezes, né? Que a gente não seja um instrumento que dificulte as tarefas. Que a gente seja um instrumento verdadeiro com a nossa alma, que o nosso coração esteja em prontidão ali naquela tarefa, né? E assim a gente vai aprendendo a viver, a conviver. Porque eu acho que é uma das tarefas mais difíceis da nossa existência hoje é a convivência, conviver, né? Então, somos sempre convidados a essa oportunidade de nos olhar, de nos recolher, né? Porque esse período é de recolhimento, de nos observar, porque nós não temos que ir em lugar algum, nós não temos que prestar. Porque as coisas que a vida nos oferece, é coisa boa, nós temos muitas coisas para fazer sempre. Mas, será que não estamos fugindo de nós mesmos? Será que nós não estamos fugindo de sentar, observar, olhar o próximo? Olhar realmente com o coração? Talvez a gente esteja muito distraído nessa existência. E aí, esse recolhimento vai ser necessário para a gente poder olhar para a nossa alma, cuidar da nossa criança interior. Como nós temos coisas da nossa existência, meus irmãos. Porque nós tivemos, cada um teve, aquilo que a vida ofereceu. Aqueles pais que, graças a Deus, disseram sim. Vamos dizer sim para essa alma. E, às vezes, a gente não tem muito entendimento de como nós fomos conduzidos. E aí, nós queremos cobrar aquele comportamento, nós gostaríamos de sermos mais amados, e que a gente queria ter mais atenção, que talvez coisas que ficaram, talvez, não resolvidas na infância. Um distanciamento, talvez. Mas aí, o que nós vamos fazer com isso? Eu vou ficar naquele passado? Vou ficar naquilo, indo, me debatendo, ruminando aquelas coisas difíceis? Ou eu quero avançar? Eu quero fazer diferente. Eu quero perdoar. Como é difícil perdoar. Mas aí, a gente vai fazendo esse exercício do perdão, perdão conosco mesmo. Se eu me magoei, se eu fiquei ressentido, ressentir é sentir de novo tudo aquilo. Nós queremos avançar, meus irmãos. Porque uma das coisas mais, que a gente sabe que os Espíritos dizem tanto, por que eu não fui mais tolerante? Porque eles, quando dão o depoimento de lá para cá, eles dizem, por que eu não tolarei mais? Por que eu não silenciei mais diante de uma diversidade, de uma contrariedade? Por que eu não fiz silêncio? Quantas coisas teriam sido evitadas, meus irmãos? Para a gente ser mais feliz, para a gente ter uma vida mais leve, mais alegre, que a gente contagie, que sejamos bons instrumentos, mas aquele instrumento que deixa sempre uma sementinha, aonde a gente for, nas nossas tarefas, nas coisas que a gente vai realizar na nossa existência, vamos agora dar um passo adiante. até por esse retorno que nós vamos ter brevemente, que a gente recomece com muita vontade, com muita vontade de se melhorar, de esquecer, de soltar aquelas amarras, aquelas coisas que nos deixam tão abatidos, tão remoendo, remoendo aquele passado. Vamos soltar isso para que o mundo espiritual, para que os nossos mentores nos aproveitem como bons instrumentos. Eles sempre ficam ao nosso lado esperando assim, bom, agora vamos alinhar, vamos fazer com que ela solte esse negócio aí, para que ela possa fluir, para que a gente possa ser bons instrumentos, instrumentos de Jesus. coisa boa que Jesus nos convida diariamente para isso. Somos convidados, assim como os apóstolos. Tem uma passagem muito bonita no livro Boa Nova, que diz assim, que eu achei belíssima, é uma lição que eu sempre trago comigo, mas de vez em quando eu leio para me educar também, que diz assim, João se culpava muito por ele ter tido, por ele ter adormecido naquela prece que Jesus pediu para que eles fizessem com ele, porque ele sabia que ia ser entregue ao desatino daqueles irmãos, e então Jesus pediu para orarem com ele, e só que eles adormeceram, e João se sentia muito culpado por isso. E daí até que um dia ele adormeceu, e Jesus veio e falou com João, confortando o coração dele, e disse assim, João, a minha soledade no orto é também o ensinamento do Evangelho, e uma exemplificação. Ela significará para quantos vierem em nossos passos, que cada espírito na Terra tem de ascender sozinho ao Calvário, de sua redenção, muitas vezes com a despreocupação dos entes mais amados do mundo. Em face dessa lição, o discípulo do futuro compreenderá que a sua marcha tem de ser solitária, uma vez que seus familiares e companheiros de confiança se entregam ao sono da indiferença. Doravante, pois, aprendendo a necessidade do valor individual no testemunho, nunca deixes de orar e vigiar. Olha que lindo, olha que beleza, Jesus confortando João, dizendo para ele assim, comece amanhã, comece hoje, comece agora, o que não conseguiu realizar antes. Então, esse é o nosso testemunho, meus irmãos, de nós sempre teremos oportunidade de recomeçar. Não importa, não importa, nós não podemos ficar naquele atoleiro do passado, daquela dor, daquele ressentimento, nós temos que avançar. Para que possamos ser bons instrumentos de Deus e de Jesus, aonde formos colocados, meus irmãos, aonde formos, nós seremos sempre bons instrumentos de Deus. na nossa família, nos nossos amigos, aonde formos solicitados, aí nós estaremos nas pegadas de Jesus, né? Que coisa linda. Que coisa linda. E o mais lindo de tudo isso é que Deus nos aceita do jeitinho que somos. Olha que grandeza, do jeitinho que somos. Olha, nós não somos fáceis, né? E Deus nos aceita, nos ama, nos acolhe, né? Não precisa nos perdoar, porque Deus não se ofende com nada. Deus só nos aguarda para que a gente possa florescer. Aonde formos, que a gente floresça, né? Que sejamos bons instrumentos. Então, que Jesus nos abençoe, nos ilumine, sempre, aonde formos. Um grande abraço a todos, com muita saudade. Um beijo no coração de todos. Até breve.